O que a gente está fazendo aqui nesses blocos é a imitação de um prédio, todo mundo percebeu isso. E o que vocês estão fazendo são as intervenções nas janelas. Por quê? Porque nós estamos seguindo um artista plástico chamado Friedrich Handet-Wasser. Eu vi o Walter agora fazendo uma linha reta na janela. Todas as janelas dos prédios hoje, se vocês perceberem, é um quadrado. Então se a gente fizer essa linha reta, vai ficar igual a janela. A intenção dessas intervenções aqui é justamente fazer com que cada pessoa que mora nessas janelas sejam diferentes. Quem passa para fora, saiba que essa pessoa que mora aqui é diferente dessa que mora aqui embaixo. Por quê? Porque cada janela é diferente. Então, por isso que nós nunca vamos usar a linha reta. Deus fez alguma linha reta? Não. Fez. Onde? Não fez. Me fale uma. Não sei. Ele disse não, ele disse não. Juan, você que é evangélico e frequenta bastante a igreja, Deus fez alguma linha reta? Nem ele, sabe? Não. Não vem nada na sua cabeça. Não. Deus nunca fez uma linha reta. A linha reta é um processo. A linha reta é humana. Por isso que ela é cheia de imperfeição. Ela é uma violência. Então, nós não vamos fazer linha reta. Tá certo? É isso aí, molecada. A linha reta é maior do que tudo que eu já fiz antes. A linha reta é maior do que tudo que eu já fiz antes. I found a reason for staying home tonight, just by myself tonight, all by myself. I'm gonna loop, duplicate my heart into a million songs. I found a reason for going out tonight, I'm making out tonight with my computer. I'm putting guitars on hold on my mind, more like the track comes around. And is it really so? So many interesting effects. I wanna try. I wanna try them all on you. And is bigger than everything I have ever done before. Can't get no sleep tonight. Feel so good tonight. Damn it, feel so sweet tonight. All by myself. The neighbors can't complain, cause I got my headphones on. Can't get no sleep tonight. Damn it, feel so good tonight. Everything is alright now. My computer. I'm gonna sing a million songs for you. So I hope you enjoy it. And is it really so? So many interesting effects. I wanna try. I wanna try. I wanna try them all on you. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA